Na sessão desta terça-feira, dia 29 de outubro, o deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para se manifestar contra a PEC da Segurança Pública, que poderá ser enviada ao Congresso pela Presidência da República. O objetivo é conceder à União o poder de regulamentar as atividades do setor em todo o país. O que isso faz é desestabilizar o que seria uma União Federativa, ou seja, vários estados, e completamente contra a lógica, contra aquilo que existe de moderno no mundo, que é descentralizar o poder. É o discurso nosso da direita, seja aqui em qualquer outro país do mundo. Não se centraliza o poder em local algum. Nós mandamos para o nosso governador uma manifestação de uma indicação para manter um posicionamento contrário a isso, gente. Nós estamos criando e dando vezes aqui, se isso prosperar, a uma polícia política. Ou seja, não vai longe, vai ter um deputado do PT, do PSOL aqui, indicando quem vai ser o comandante-geral da Polícia Militar. A deputada Paulinha comemorou a assinatura pelo governador Jorginho Melo de um protocolo de intenções que garante recursos para ações e obras de mobilidade. Na presença do governador Jorginho Melo, assinamos um protocolo de intenções que, a partir de hoje, traz o governo do Estado para a participação do Promobis. Senhores deputados, prestem atenção no que é o Promobis. O primeiro financiamento do mundo promovido entre o Banco Mundial e um consórcio de cidades para a realização de obras de mobilidade urbana. ônibus elétricos, corredores exclusivos para a mobilidade regional e, mais que tudo, nós teremos, sim, um investimento de envergadura mundial, que é o túnel submerso entre navegantes e Itajaí. Nós teremos aí 360 milhões de dólares de investimento nos próximos anos. E, se Deus nosso Senhor permitir, teremos a subscrição, um definitivo, desse financiamento, tão logo as etapas sejam cumpridas pelo governo federal. Outros deputados criticaram os gastos do governo federal. Só no mês de agosto desse ano, 22,4 bilhões de rombo nas contas públicas. Esse ano, somente esse ano de 2024, são 99 bilhões de reais de rombo nas contas públicas. E isso vai representar nos municípios, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vereadores, porque quando tem rombo nas contas públicas em Brasília, é falta de recursos nos municípios. Mas, para piorar um pouquinho mais, estatais ligados ao governo federal, vem na mesma linha, sofre o maior rômbulo do século sobre o governo Lula, e registra 9,76 bilhões de rombo nessas contas. E aqui eu poderia citar, entre elas, empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, são mais de 100 estatais, todas com rombos. O Fundo Monetário Internacional projetou que a dívida bruta brasileira deve aumentar mais de 10 pontos percentuais ao longo do mandato do presidente Lula. Com Lula, a dívida pública passará de 83,9% do PIB no fim de 2022 para 94,7% do PIB em 2026. Um aumento de mais de 10% e, até 2029, a dívida chegará a 97,6% do PIB. O PIB brasileiro hoje é de 10,9 trilhões de reais. E estamos caminhando para que a dívida do governo seja quase 100% desse valor. É uma gastança sem fim e sem nenhum critério. O deputado Rodrigo Minotto criticou a demora para que algumas obras no sul do Estado saiam do papel, entre elas, a quarta ponte sobre o rio Araranguá. Essa negligência em relação à execução da quarta ponte do rio Araranguá, que foi entregue ao ordem de serviço ao final do ano de 2022, e nós estamos chegando ao final do ano de 2024. A cidade de Araranguá está perdendo o investimento na ordem de um bilhão. O deputado Antídio, eu acho que entende o que é esse valor. Um bilhão de investimentos pela falta da execução desta ponte. Olha só o que representa essa ponte. Essa ponte representa um crescimento econômico sustentável e importante, e não é somente para Araranguá, é para toda a nossa região do extremo sul catarinense e do sul do Estado. Existe um projeto importantíssimo para a cidade de Araranguá, e esse projeto está parado, e não pode ser executado se não tiver a garantia do governo para que seja executada essa obra tão importante. matéria, lá do início de 2022, 2023, onde existe hoje a balsa do Rio Araranguá, essa ponte está lá com várias vigas, foram iniciadas e paradas. Uma obra que deve custar em torno de um pouco mais de 20 milhões de reais. E por 20 milhões de reais nós estamos perdendo e atrasando investimentos de um bilhão de reais.